Oi e aí pessoal hoje nós vamos fazer uma brincadeira interessante você já deve ter pesquisado alguma vez no Google e reparado que o mecanismo de busca consegue que sugerir algumas palavras que completariam os seus termos de busca né completar uma sua frase essas sugestões não são o acaso muito pelo contrário elas são o reflexo de pesquisas comuns que as pessoas fazem em torno desses termos em seu livro todo mundo mente o cientista de dados sef Stevens da vida do Google e mostra o poder que o Big Data tem para mostrar o que as pessoas realmente pensam e não o que dizem pensar e essa não é a primeira vez que a gente faz um quadro mais ou menos nesse estilo em outubro de 2021 eu fiz um vídeo parecido onde nós colocamos no Google os termos porque o Linux e observando as sugestões eu respondi todas aquelas dúvidas hoje vamos fazer o mesmo mas com um termo diferente e você vai ver o quanto a inclusão ou a exclusão de uma simples letra pode mudar totalmente o tipo das dúvidas que aparece esse vídeo chega até você com o apoio da tribe que é uma parceira nossa aqui de longa data já uma escola de programação e tá com vagas abertas para a próxima turma se você tá querendo aprender a programar entender um pouco mais sobre como funciona esse universo com a opção de poder começar a pagar pelo seu curso depois de já está trabalhando sendo que a tribe mesmo se compromete em te ajudar a conseguir emprego com as empresas parceiras que eles têm você precisa dar uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição hoje nove em cada dez pessoas que se formaram na tribe estão trabalhando e até três meses depois da formatura o número muito bom e olha que segundo uma pesquisa da Brascom até 2025 deve aparecer quase 800 mil vagas no setor de tecnologia quem sabe uma dessas vagas pode ser sua dessa vez ao invés da gente escrever porque o Linux vamos escrever porque Linux e olha só quanta coisa diferente né a primeira vista o grande problema é que de largada as pessoas não entendem o que de fato é Linux se entendessem talvez não fizessem essas perguntas mas para sua sorte nós temos um vídeo aqui no canal que explica isso porque se a gente partilha essa premissa de que eles não estão fazendo a pergunta certa praticamente nenhuma dessas perguntas tem uma argumentação lógica e factual mas vamos relevar a essa questão pelo bem das explicações a primeira pergunta o primeiro termo é porque Linux é tão ruim e linguisticamente nós temos uma ênfase ali percebeu não é apenas ruim é tão ruim pensa comigo porque você pesquisaria algo com esse viés se você já não tivesse a conclusão na sua cabeça de que Linux é ruim ou seja muito provavelmente quem pesquisa dessa forma quer dizer que Linux é ruim para as outras pessoas ou quer se convencer só tá procurando os motivos Linux é um kernel mas acima de tudo ele pode ser considerado uma ferramenta que é utilizada para criar ou manejar outras coisas outras tecnologias assim como uma alicate é uma ferramenta também e pode ser usada para criar ou manejar outras coisas e aparentemente ninguém pesquisa porque alicate é tão ruim a segunda pesquisa é meio que o oposto da primeira você percebeu mas tem um twistzinho quem pesquisa isso pode ter ouvido falar exatamente isso que Linux é melhor do que o Windows e quer saber o porquê ou quer simplesmente encontrar motivos para dizer que Linux é melhor do que o Windows ou já se convenceu de alguma forma de que Linux é melhor do que o Windows e está procurando argumentos para poder debater aí nas internets da fora a problemática se for o segundo caso é a mesma da primeira pergunta as conclusões bem antes das evidências e como diria o Richard Feynman eu prefiro ter questões que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas por que Linux é melhor que o Windows é como uma pesquisa sobre por que alicate é melhor que martelo são duas ferramentas com propósitos diferentes as duas podem servir para você bater um prego quem sabe mas só o alicate vai conseguir segurar as coisas ou sei lá gerar um parafuso ou uma porca com maior precisão e só o martelo vai conseguir arrancar o prego com facilidade não existe um sistema operacional melhor ele serve para fazer coisas geralmente você vai poder fazer as mesmas coisas com os dois sistemas considerando que você entenda Linux como distros e não como o kernel Claro eventualmente um deles vai se sair melhor em alguma tarefa específica existe muita coisa se considerar o que torna a resposta bem relativa mas uma pergunta mais justa e que provavelmente teria algo mais parecido com uma resposta de verdade seria questionar qual das duas tecnologias seria uma melhor solução para algum problema específico aí você poderia listar os prós e contras e tomar uma decisão baseada em lógica coerente e claro esse pensamento lógico não serve apenas para essa situação se você pensar bem né a próxima é um singelo porque Linux que pode ser interpretado como uma pergunta por que Linux e sem saber exatamente se a a intenção da pesquisa era essa a gente pode questionar por que não a próxima pergunta é mais direta porque Linux foi criado e felizmente essa tem uma resposta simples que não depende nem de lógica e nem de retórica Linux foi criado porque o seu criador Linus Torvalds queria um sistema operacional para poder estudar sem precisar ficar com os altos custos envolvidos em ter um computador com sistema operacional Unix na época que ele estava na faculdade se inspirando no trabalho realizado por Andrew Tenenbaum com o Minix o Torvalds criou o Linux para rodar na sua própria máquina que tinha um processador Intel 80286 e compartilhou o código com outras pessoas para que talvez outros alunos da Universidade de Helsinki na Finlândia pudessem utilizar o resto é basicamente história muitas pessoas se interessaram começaram começaram a compartilhar o código e as melhorias que fizeram centenas se não milhares de empresas também começar a usar a tecnologia por ela ter código aberto e ser gratuita e hoje uma versão do Linux pode rodar em praticamente qualquer tipo de dispositivo eletrônico com processador e memória relógio de pulso celulares computadores servidores TV geladeiras a lista é quase infinita pela forma com que a pergunta foi feita também temos algumas questões em espanhol mas que são compreensíveis olha só porque o Linux é grátis bom ele é grátis porque o Linux Torvalds nunca quis cobrar por ele e grande parte da sua adoção também se deve a esse fato não temos como ver o universo paralelo onde o Linus tentou cobrar pelo Linux mas talvez se ele tivesse feito isso o que eu nunca teria se popularizado do jeito que sem se popularizou se o Torvalds decidisse depois de ter liberado o código que queria cobrar pelo Linux como o código aberto outra pessoa poderia fazer um forte poderia continuar a partir dali como era antes então é um modelo de negócios meio que frágil além de existir um certo é todos de não cobrar por só por livre isso é algo imaginário Claro mas paradoxalmente existe por esse motivo o mundo de softwares open source cresceu em torno de serviços ao invés de você cobrar pela maçã você dá a maçã na feira mas vende a faca para as pessoas descascarem apesar do software Linux não tem um custo a marca Linux o nome e o logo são propriedades do Linus Torvalds e teoricamente qualquer pessoa que queira usá-la deveria pedir a sua permissão Claro que isso fica mais na teoria do que na prática e o Torvalds nunca realmente se importou muito com isso mas essa propriedade da ele base legal para defender a marca de algum troll de patentes como já aconteceu no passado onde alguém tentou registrar o nome Linux e processar todo mundo que usava uma ação colaborativa foi feita para vencer uma ação na justiça e registrar o nome Linux no nome do Linus Torvalds do seu criador porque Linux é mais seguro essa pergunta é complexa porque assume que todos os Linux são iguais quando eles não são existe alguns elementos que ajudam os sistemas Linux a serem mais robustos em termos de segurança teu código aberto é um deles e um dos principais quando há muitos olhos sobre a mesma coisa existe estatisticamente maior probabilidade de problemas serem encontrados e corrigidos existe muito mais incentivo para isso acontecer do que ao contrário ao longo da história várias pessoas já tentaram prejudicar softwares de código aberto inserindo falhas propositais ou acabaram prejudicando por falta de capacidade técnica mesmo o Linux inclusive mas no próprio desenvolvimento de software inclusive os proprietários isso pode acontecer também a diferença é que por não ser o código aberto você não fica sabendo e no caso do Linux o código ser livre para consulta a ponto de você mesmo que tá assistindo agora poder baixar sem qualquer restrição ou necessidade de permissão especial para acessar o código permite que as pessoas identifique essas falhas e corrigam como o próprio Linus Torvalds mencionou uma vez uma palestra é impossível extinguir a existência de bugs ou problemas enquanto forem humanos os responsáveis pelo código ao invés disso nós devemos focar na agilidade para corrigir os bugs depois que eles forem descobertos geralmente nós pensamos que os engenheiros são super humanos e é um absurdo deixar passar alguma falha mas a parte de questões técnicas o livro O Gorila Invisível de Christopher Cabres e Daniel Simons mostra o conceito de cegueira inatencional e o quanto o nosso cérebro se engana facilmente uma vez o Neil deGrasse Tyson o Carl Sagan aí da nossa geração disse que esses livros que tem ilusões de ótica deveriam se chamar livros de falhas cerebrais porque é basicamente o que eles exploram bastam algumas imagens arranjadas de forma inteligente e pronto você não consegue mais ver a realidade mas voltando à segurança do Linux os motivos se empilham como eu tinha mencionado a própria arquitetura do o sistema tem mecanismos para mitigar o impacto de potenciais ataques infelizmente não dá para dizer generalizando assim como é a segurança do Linux porque cada implementação ou distribuição pode tomar uma abordagem diferente softwares como o se Linux web armor também podem ajudar a limitar o que um potencial invasor poderia fazer e eles são parte integrante desses sistemas operacionais existem vários firewalls muitos deles embutidos nas próprias distribuições Linux que podem ser ativados para evitar que tráfego saia da sua máquina de alguma forma ou que entre né Linux cresceu e meio a servidores e esse meio é especialmente interessante é porque também tá repleto de profissionais de segurança que em tese são mais difíceis de enganado que um usuário comum de computador e certas medidas de segurança passaram dos servidores para os desktops visto que em alguns casos eles são literalmente os outros mesmos sistemas existe também muitas ferramentas de monitoramento nesse meio aliado aos repositórios de software que geralmente são curados empacotados pelos próprios desenvolvedores do sistema que não tem intenção nenhuma de prejudicar o próprio sistema é justo dizer que Linux está bem longe de ser um sistema invulnerável mas existem diversos fatores que colaboram para uma experiência mais insegura inclusive a menor quantidade de usuários que torna o sistema no desktop em particular menos interessantes aí para os criminosos some isso também a variedade de sistemas Linux que existem dependendo do objetivo dos criminosos almejar uma certa distribuição Linux pode ter um efeito específico que não teria uma outra de repente mas Linux é comumente utilizado em servidores que armazenam os dados de todas as pessoas então precisa ter de fato mecanismos de segurança que vão além do que simplesmente o que o sistema operacional pode fazer e sim o que os engenheiros de segurança ali vão configurar no entorno do sistema operacional para tentar blindar ele de possíveis ataques realmente são vários motivos e eu não tenho certeza se eu consegui listar todos então caso você tenha mais alguma observação a fazer por favor comente porque Linux não é popular assim como existem milhares ou até milhões de jogadores de futebol no mundo mas só um deles é o Messi só outro lá um Cristiano Ronaldo da vida a fama também é algo realmente subjetivo Linux é literalmente o sistema operacional mais popular do mundo mas ainda assim as pessoas não conhecem muito bem porque será primeiramente porque Linux é algo diferente do que as pessoas imaginam que é um sistema operacional se nós usarmos padrões mais altos o Linux hoje por si só é sim um sistema operacional ele tem um kernel ele tem um terminal próprio ele tem um bootloader ferramentas próprias dele né de linha de comando nada disso depende do Gnu inclusive e tecnicamente ele é um sistema operacional o que acontece é que a forma com que geralmente ele se apresenta apesar de ter os elementos de um sistema operacional mesmo básico Linux começa a ser realmente útil quando colocado em algum contexto se você roda serviços em alguma plataforma Cláudia tipo Amazon Google Oracle ou até o Azure da Microsoft chances são grandes e que você tá rodando aí o seu negócio em cima de um sistema Linux cada smartphone Android é um Linux a maior parte dos servidores web que permite que você acesse qualquer site da internet é Linux você pode estar rodando Linux aí no seu roteador agora mesmo o seu provedor de internet deve estar rodando um Linux também para te oferecer esse serviço e permitir que você assista esse vídeo alguns serviços de streaming como Netflix que você liga quando vai relaxar aí além de Linux roda também BSD que é um outro sistema operacional pensores se você tem um relógio inteligente possivelmente ele tá rodando uma versão de Linux e claro várias pessoas também usam em seus computadores pessoais e agora desenvolvedores que preferem usar Windows podem usar Linux dentro do próprio Windows através de uma ferramenta chamada WSL muita coisa né mas calma que tem mais supercomputadores geralmente rodam Linux os 500 supercomputadores mais poderosos do mundo rodam com diversas versões de Linux há muito tempo é carros inteligentes motos inteligentes Smart TVs muitos projetos da NASA rodam ou são controlados por Linux como os rovers que exploram a superfície de Marte máquina de lavar roupa Chromebooks também porque não eu poderia ficar listando e listando dispositivos onde Linux pode ser utilizado Linux é uma tecnologia extremamente popular mas ele tá por trás de muita coisa que as pessoas utilizam ele não é muito falado pelos usuários domésticos ele não é também o sistema mais popular em desktops e laptops isso pode causar essa impressão mas em todo o resto que falando assim parece pouca coisa mas não é existe uma grande adoção de Linux é de fato se for parar para pensar em tecnologias para usuários comuns como os smartphones o nome Linux não aparece tanto porque o sistema construído com ele o do Android tem outro nome Android do mesmo jeito que o Darwin querendo do macOS não é um fator de marketing geralmente nas apresentações da Apple eu diria que o principal motivo para baixa popularidade no desktop é simplesmente a não existência de uma empresa que criou uma solução para esse nicho de mercado usando Linux e ela tenha sido bem-sucedida aí no seu marketing nas suas estratégias de mercado e tal que não é nada simples de fato mas o Google tem conseguido gerar um pouco de atrito né de barulho aí com os Chromebooks e o Chrome OS que também é um menos porque Linux não tem vírus nós já falamos sobre a questão de segurança antes então nós não precisamos nos repetir aqui mesmo assim existem sim vírus para Linux eles são raros a ponto de virar notícia quando acontece e afeta alguém mas eles existem ataques de engenharia social e phishing tem muito pouco a ver com o sistema operacional que você usa não use Linux como uma muleta para você vacilar na sua segurança porque Linux é melhor para programar nós temos um vídeo recente aqui no canal onde vários programadores contam qual sistema operacional eles usam para escrever aí os seus códigos e boa parte deles não usa Linux como você viu ao menos não diretamente mas usam ou servidores Linux ou usam WSL quando usam Windows geralmente ou seja na prática todos usam Linux em algum momento de forma direta ou indireta dizer que é melhor para programar é uma definição tão absoluta assim que eu prefiro não fazer mas sim é um ótimo sistema para programar mas os motivos se misturam entre coisas práticas e técnicas envolvidas ou não com programação que podem ser vantagens para outros campos também não só para quem é developer Linux geralmente é gratuito nada melhor do que começar a estudar e trabalhar sem precisar se preocupar com licenças ou um preço muito elevado aí para você ter um computador operacional e falando nisso computadores mais fracos rodando Linux conseguem lidar bem também com as ferramentas o que aumenta a acessibilidade mais uma vez os principais editores de texto e bibliotecas de software costumam ter versões para Linux as exceções são coisas específicas para outros sistemas como no caso de você desenvolver games usando alguma engine em particular ou alguma tecnologia Microsoft talvez aí seja melhor programar usando Windows ou caso você trabalhe com iOS talvez seja melhor programar usando Mac OS mas que ainda assim é possível fazer no Linux algumas coisas caso as pessoas desejem por ser open source por você ter a possibilidade de modificar muito do comportamento do sistema programadores costumam gostar de usar Linux por essa portabilidade e maleabilidade pelo desempenho né customização entre outras coisas eu não acharia correto afirmar que seria o melhor para programar porque depende do caso mas sem dúvida é uma das melhores opções em grande parte das situações qual termo de pesquisa você gostaria de ver da próxima vez que a gente fizesse esse quadro se você ainda não viu o primeiro episódio clica aqui no vídeo do lado e para você acompanhar um pouco mais é impressionante parar para pensar nessas pesquisas e principalmente nos significados por trás dela eu preciso parar de ler seus livros de psicologia e aí